Esse pessoal da Escola Técnica de Estadual, ministro Fernando Lira, é um povo desenrolado, viu, Mário Flávio? Sempre a gente tá trazendo alguma novidade deles aqui. São os cientistas, né? Meninos, meninos são desenrolados demais. Olha, a ETE, né, ministro Fernando Lima, está participando, Fernando Lira, está participando do projeto Mini Empresa em parceria com a Secretaria de Educação. E o que é isso? A ideia é que os alunos possam desenvolver habilidades empreendedoras. Inclusive, os meninos vieram aqui, me presentearam aí com as invenções. Agora, invenções super criativas, conectadas com a atualidade, com o meio ambiente, com sustentabilidade. E ainda com ideias pra vender. Patriota Júnior está chegando ao vivo. Então, Patriota, o que é que esses meninos inventaram dessa vez? Bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você. Muito bom dia pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. Renata, a gente tá aqui no laboratório, na ETE, ministro Fernando Lira, onde a mágica acontece. Pra quem tá na experiência Rádio Cidade, tá podendo ver aí nas imagens, são cerca de 40 alunos que participam desse projeto, que, como você disse, né, incentiva eles a desenvolverem as habilidades empreendedoras, a prática de negócios e tudo isso, né, produzindo itens a partir de soluções recicláveis, pra ajudar a sociedade, né. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto com o David Sebastian, que é coordenador da Escola Empresa. David, bom dia. Bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Ô, David, como é que essa disciplina entrou na grade aqui curricular de vocês? Bom dia, Patriota. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. É um projeto desenvolvido pela JA, né, é uma ONG que tem no Brasil todo e no mundo, em alguns países. E aí, aqui em Pernambuco, eles desenvolvem o projeto Mini Empresa, onde, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, os alunos da Rede Estadual têm que desenvolver um produto e criar realmente uma empresa. Então, eles começam a trabalhar com o empreendedorismo. A princípio de quê? De investimento, eles têm funcionários, eles têm diretores de marketing, de produção, têm os presidentes da Mini Empresa, eles pagam o aluguel simbólico pra escola, porque eles estão usando o espaço, eles pagam os impostos, que esses impostos vão ser doados a uma instituição, certo? Que vai se desenvolver um trabalho social aqui na cidade. Então, a ideia da Mini Empresa é justamente esse. Eles têm um problema, solucionam o problema e formam a empresa. E, a partir disso aí, eles vão lá e começam a empreender. É um alicerce interessantíssimo, né, pra vida adulta, pra vida profissional, né, David? Já, já. Até porque, patriota, os meninos, eles começam a aprender o quê? Começam a aprender a respeito de quê? De impostos, como investir e também dos sócios, vamos dizer assim, que são os investidores, as pessoas que vão investir pra que esse projeto saia do papel. Beleza, obrigado, David e Sebastian, coordenador escola-empresa, conversando aqui com a gente. Agora, deixa eu conversar com os presidentes, Renato Torres. Começar aqui com a Ingrid Silva, que é presidente da Mini Empresa Lumiar Bag. Pegar teu produto aí pra gente mostrar também, Ingrid, né? Vocês têm um problema, né, em mãos e vocês têm que arrumar uma solução baseada nesse problema, né? Como é que funciona? Bom dia, pessoal. Bom, a gente identificou aqui pra criação desse produto um problema aqui da escola, que por ser uma escola localizada na BR, temos muitos alunos que acabam precisando voltar pra casa de bicicleta ou até mesmo caminhando. E por ser uma BR que tem um alto nível de circulação de carros em alta velocidade, nós criamos a Lumiar Bag, que seria uma pochete que teria a oportunidade de fazer com que os alunos voltem pra casa carregando seus itens pessoais com completa segurança e ainda adicionamos uma forma com a alça refletiva, onde os estudantes terão essa visibilidade noturna a partir do farol do carro, quando pega na fita, faz com que eles tenham essa visibilidade desde a distância. Praticamente todas as etapas de produção vocês fazem aqui na escola, né? Com certeza. A gente teve aí a arrecadação de banner, que é a nossa matéria-prima, essa reutilização do material que iria pra o lixo e acaba prejudicando o meio ambiente, a gente reaproveitou ele e teve a oportunidade de trazer aqui. A gente faz a limpeza, o corte, o corte do tecido, e a única parte terceirizada é a nossa costura. Mas volta pra cá e a gente faz todo o acabamento pra chegar na mão do nosso cliente da melhor forma possível. É algo que você pretende levar pra vida, o empreendedorismo, né? Unido à sustentabilidade? Com certeza. A gente entende que no momento que a gente tá vivenciando aqui o mundo, a sustentabilidade é um tópico principal pra gente trazer pra nossa vida, tanto escolar quanto profissional. E esse projeto nos impulsiona cada vez mais a entender mais sobre o empreendedorismo e quem sabe continuar com esse projeto mais pra frente. Obrigado, Ingrid Silva, pela participação aqui com a gente. Deixa eu chamar agora aqui o amigo Davi Henrique, que é presidente da mini-empresa Compactbag. Você produziu nessa série, né? Isso conta pra gente como foi. Bom, a gente identificou a necessidade aqui na escola da gente, por ser uma escola em tempo integral, pessoas que têm dificuldade de trazer seus itens de gênero pessoal aqui pra escola. Então a gente fez a Compactbag, que é uma necessidade com vários compartimentos na parte de dentro. Essa aqui já tá meio cheinha, mas pode ver que cabe muita coisa. Ela tem dois bolsos laterais e mais dois compartimentos grandes com uma divisória no meio. E até agora tá sendo um sucesso aqui na escola, porque dá pra carregar tudo que a gente precisa pra um dia de integral. Beleza, valeu, Davi. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. É isso, Renato. Olha só. A turma com a mão na massa aqui, legal demais, né? Inovação, aliada à sustentabilidade, sempre trazendo nesses conceitos pra melhorar a vida da sociedade. Parabéns a todos que estão aí inseridos nesse projeto aqui da Etnistro Fernando Lira. Eu volto com você. Obrigada, Patriota. Olha, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tá? O Instagram do pessoal, tá? É Lumiar Bag e Compactbag, tá? Pra vocês seguirem, conhecer o trabalho dos meninos, né? Patriota, avisa que eu quero uma... Se puder mandar três necessários aí. Tem três pedidos aqui no estúdio. Pelo amor de Deus. Eu ganhei. Eu ganhei. Qual é o preço que a gente vê aí, como é que faz? Eu ganhei, vejo o valor. Vejo o valor aí, viu? Pra comprar mesmo, né? Pra ajudar os meninos. Exatamente. Essas misérias só querem ganhar tudo de graça. É isso que o pessoal pensa que tá caprichado. É. Não, é pra comprar. Olha, e assim, é um trabalho da escola, né? Mas é um trabalho super legal pra sociedade, né? Desenvolve a criatividade deles, como foi bem explicado. Ali, eles ganham um problema e aí eles têm que desenvolver um produto-solução. E aí é show de bola. E os meninos são super, mas super criativos. Oito horas e dezenove minutos. Vamos reforçar o WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade. 998-78.